e salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vou trazer para vocês explicação nessa série do Garcia explica o que que é distro Linux obviamente para chegar até aí eu vou explicar alguns conceitos para vocês então por exemplo que que é uma distro Linux que que é o famoso a famosa distro Linux pessoal que quer entrar nesse mundo quer começar a conhecer o que é Linux usar um Linux e se depara com o milhões milhões de distros Linux para usar que distro que eu uso etc e tal vamos lá então vamos entender o que que é esse universo que que é tudo isso eu vou falar um pouquinho sobre algumas principais distros que a gente tem a disposição hoje então bom vamos voltar um pouco antes de distro tem o Linux que que é o Linux sistema operacional então voltamos um pouco mais o que que é um sistema operacional sistema operacional eu vou ler aqui uma pequena definiçãozinha e já explico um pouco mais para vocês é um programa ou conjunto de programas que age com intermédio tem a análise entre utilizador e o hardware a parte a máquina física o que seja enágüe em geral ele conta não há todos os recursos desse computador e fornece uma base para que os programas sejam instalados configurados e funciona então a função principal é executar problema utilizador terá mais fácil essa resolução de problemas, tornar fácil o uso da máquina e integrar esses componentes todos, dessa máquina, para que dentro desse programa geral, vamos dizer assim, funcione bem e de maneira mais fácil e trazer uma forma mais eficiente, trazendo isso tudo aí, vai trazer uma forma eficiente de utilizar esse hardware do computador. Dentre os sistemas operacionais mais famosos hoje, nós temos o Windows, é o mais famoso de todos, o que a maioria das pessoas do mundo inteiro usa, inclusive pelo menos para a parte pessoal, o MacOS, são sistemas da Apple para computador, notebooks, computadores, etc e tal e temos o Linux, o famoso Linux. Para dispositivos móveis hoje nós temos o iOS e nós temos o Android como principal, mas e para o passado nós já tivemos Symbian, já tivemos Windows Phone, dentre outros muitos, estou tentando citar só os mais famosos ou que foram mais utilizados pelo menos, né? Bom, dentro de Linux agora, nós sabemos que o Linux é o centro operacional, que o centro operacional é um conjunto de programas, um conjunto ali, um aglomerado de programas que vai facilitar você ter uma utilização, você utilizar aquela máquina, aquele hardware, aquelas coisas que está ali, como computador, um... Inclusive o Android é baseado em kernel links, vamos chegar nisso logo, logo, mas é baseado em kernel Linux. Nós temos aqueles Raspberry, que são placas, micro computadores, podemos dizer assim, mais ou menos. Também tem um sistema operacional, coincidentemente também é Linux, né? Por esse nosso assunto aqui. Então, bom, o Linux, ele é um grupo aglomerado de programas de fonte aberta, de código aberto, né? Esse nome Linux é um termo popularmente utilizado para se referir a um sistema operacional que usa o kernel Linux, tá? Kernel, ele é o núcleo do programa, vamos dizer que ele é a base desse sistema operacional, a base desses programas que vão formar o sistema operacional, tá? Nós somos... Não chega, vamos dizer assim, a esse nível ainda que eu estou querendo explicar, que não chega a ser os programas que você vai utilizar, os programas que nós utilizamos. É... Só por curiosidade, esse Linux foi desenvolvido por um caderno chamado Linus Torvald, ele desenvolveu, isso é uma história que roda muito na internet, né? Para o pessoal da área que já conhece a história, ele desenvolveu esse sistema porque ele usava Linux. Na próxima faculdade, não gostava de algumas coisas que fazem o sistema operacional e começou a desenvolver o dele ali, e depois de muita evolução, o sistema já foi amplamente difundido, ele foi modificado até mesmo o foco que ele tinha na época, então ele é muito mais aberto, muito mais versátil, e... Nesse sentido, como ele é aberto, ele usa a licença GPL, versão 2, a licença GPL, que é a licença aberta, quer dizer que você pode... obter uma cópia, modificar ela, redistribuir, inclusive dependendo de alguns casos, mas respeitando alguns requisitos da licença, até vender essa cópia, mas isso aí depende muito, tá, pessoal? Não é... Não é fácil achar o Linux pago, já explico onde eles vão estar... para poder desenvolver isso sempre em código aberto, né, sempre de maneira livre, gratuita. Então, bom, por causa disso, porque a licença é gratuita, diferente do Windows, que é a licença fechada, que você não tem acesso ao código fonte, que é o código que foi escrito o sistema operacional, o Linux, você tem acesso ao código fonte, você tem o direito de fazer tudo isso, várias pessoas, entidades ou grupos de pessoas começaram a desenvolver versões diferentes desse Linux, né, versões diferentes do sistema operacional, usando um kernel Linux. Por exemplo, as mais famosas que nós temos, o Debian, que é, inclusive, o que eu uso para fazer tudo no canal, aliás, eu uso para... no meu computador pessoal, tudo que é no canal está desenvolvido com o Debian, nós temos o Ubuntu, que é uma derivação no Debian, tá, o Ubuntu no início, ele era uma derivação no Debian, foi baseado no Debian para ser desenvolvido, hoje já é... já tem um desenvolvimento independente, temos o CentOS, Arc Linux, Fedora, Linux Mint, OpenSUSE, Red Hat, bom, esses costumam ser os mais utilizados, mas existem muitos mais Linux, eu usei por um bom tempo o Slackware, o primeiro Linux que eu usei foi o Mandriva, o Mandriva foi uma fusão de duas, em vez de dois Linux, né, dois grupos, que era o Mandrake e o Conectiva, esses são os Linux, vamos dizer assim, pessoais, para uma pessoa poder usar, você pode usar como servidor? Pode, inclusive, é, muita gente faz, tem a versão server do Ubuntu, continua sendo gratuita, existem versões e server de vários Linux, etc e tal, mas, por exemplo, nós temos o Red Hat Enterprise e temos o SUSI, né, o OpenSUSE você pode utilizar, você mesmo é gratuito, mas o SUSI, ele é corporativo também, é para servidores. Então, essas distribuições são pagas, mas elas têm vários softwares proprietários em cima, tem suporte para você, como você está colocando uma empresa, uma empresa que é supostamente grande, então você vai ter um suporte para poder te ajudar em algum problema que você eventualmente tenha, tá? Já sabemos agora o que que é ser um operacional, o que que é um Linux, o que que são essas distribuições Linux, e no final, que distribuição eu escolho então, Luciano? Tá, beleza, eu já sei o que que é, eu já entendi o conceito e tal, mas que distribuição eu escolho? Eu, pessoalmente, eu considero o Debian, mas isso aí é muito tendencioso, porque eu uso o Debian, né, mas se você realmente é muito iniciante, tem algum tipo de dificuldade, ou de um não conhece nada, poderia começar pelo Ubuntu, que é mais amigável ao usuário, mas por outro lado, eu vejo muita gente usar o Linux Mint, também é extremamente amigável, tem um PopOS hoje, que dizem que é muito fácil instalar drivers e jogos, é jogos, sim, hoje nós já temos muitas maneiras diferentes e fáceis de instalar jogos no Linux, como, por exemplo, a gente tem um vídeo no canal sobre o como instalar o Steam, no Debian, serviria para o Ubuntu também, serviria para o Kali Linux também, né, só para quem não realmente não sabe, não conhece, o Kali Linux, ele é um derivado do Backtrack, que é um Linux usado para fazer auditoria, na questão de segurança da informação, então muita gente usa ou diz que o Kali Linux é um Linux de Hacking, mas sim, existem várias ferramentas para Hacking, mas a ideia de desenvolvimento disso aí é auditoria, né, obviamente, bom, e esse PopOS é mais fácil de instalar os drivers de placas de vídeo, jogos, etc. e tal, então nós temos uma variedade de coisas, o que a gente tem que levar em conta é, bom, realmente tentar escolher os mais fáceis, se você vai instalar um Slackware da Havido Comprei, o primeiro Linux que você vai usar, ele é um pouco mais complicado de se instalar, de se instalar, de instalar programas, etc. e tal, o Ubuntu já é muito mais fácil de se instalar outros programas e ele mesmo, então é bom a gente tentar ir por um conselho, o Mint é uma boa opção, o CentOS é uma boa opção, o Debian é uma boa opção, o Ubuntu é uma boa opção para começar. E uma coisa também, uma curiosidade para quem não conhece esse mundo Linux, saber hoje, assim como você abre seu celular e tem na Play Store ou na Apple Store para baixar aplicativo, no Ubuntu, no Debian, nesses Linux, a maioria deles tem também um repositório, da mesma maneira, você abre esse repositório, nós chamamos isso de prehistória, isso de repositório, e você vai procurar o software que você quer ali, o programa que você quer ali, clicar e ele vai instalar como o seu celular, vai baixar, instalar e pronto. Sim, a verdade é que alguns programas não estão no repositório, você instalar de uma forma um pouco mais manual, por exemplo, para os descendentes do Debian, nós temos um arquivo chamado .deb, que é um instalador, então o Debian, o Ubuntu, o Kali, vão usar esse arquivo, você pode na internet baixar aquele programa x.deb, é fácil de instalar, é uma mão de comando, é como se fosse instale esse arquivo Debian, além do arquivo .deb, também temos o arquivo .rpm, que é destinado a Fedora, dentre outros linux, e também temos o caso de quando você não tem, no seu repositório, não tem um arquivo de expressão de exposição, você pode baixar o arquivo fonte e instalar, copilar e instalar ele, manualmente, são casos muito raros, normalmente os maiores programas que a gente pode usar, que eu pelo menos uso, todos eles são uma maneira muito mais fácil de instalar, mas existe esse caso, pode existir o caso, de você só ter o fonte para poder instalar, mas também não é muito difícil, a dificuldade aumenta um pouco, mas não é tanto igual todo mundo pensa. Linux realmente tem o uso de terminal, que é aquela telha de texto, a gente tem que escrever os códigos, mas basicamente tudo que você faz para o terminal, você pode fazer como interface gráfica, a maioria dos linux hoje também, quando ligam, quando botam, já usam interface gráfica, então não tem mais aquele negócio de que linux é para, quem sabe muito de código, é um sistema operacional como o Windows, uma interface gráfica como a do Windows, inclusive muito mais personalizável, nós temos inclusive várias interfaces gráficas, que podem ser usadas como o KDE, Gnome, o Mate, Cinnamon, LXDE, FXCE, que são cada uma dessas, é um tipo de interface diferente, tem um foco diferente, ou só uma estética diferente também, então você vai usar um Linux, ele é fácil de usar, ele é intuitivo, ele tem interface gráfica, mas em alguns aspectos ele é realmente um pouco diferente do Windows, que é o que a gente está acostumado, não quer dizer que é mais difícil, só é diferente, mas bom, eu deixo aí para vocês esse vídeo, esse conhecimento, eu espero que vocês tenham conseguido compreender alguma coisa, espero que tenha ajudado, aconselho vocês a provarem algum Linux, se você provou algum e não gostou, tenta mais alguns outros tipos de Linux, se você não quer ensinar na sua máquina, com medo de ter algum problema na formatação, realmente pode acontecer de você errar algum procedimento, e perder seus dados, perder seu Windows, instale máquina virtual, máquina virtual nada mais é, do que um programa que você cria um computador, dentro do computador, nós temos vídeo no canal, sobre instalação do VMware, e do VirtualBox, depois que você instala esses programas, e criou a máquina virtual, que eu criar uma máquina ali dentro, você pode simplesmente instalar, na instalação operacional, o que você quiser, e essa instalação do sistema operacional, já é igual instalar na máquina de verdade, de verdade entre aspas também, também temos vários vídeos no canal, sobre instalação de vários sistemas operacionais diferentes, de vários Linux, de Windows XP, Windows 7, Windows 10, você pode testar, esse Linux em máquina virtual, para você poder ver se você gosta, se você se adapta, se você vai gostar daquilo, depois se você gostar, você passa para o ponto, de fazer um dual boot, que é ter Linux em Windows na mesma máquina, na hora que ela liga, você escolhe qual que você quer, você vai usar no Linux, se você tem algum atriburado, de algum problema, você pode reiniciar ela, e usar o Windows, sem problema algum, inclusive, embora eu use o Debian, a minha máquina está em dual boot, com Windows 10, e é muito bom usar, é muito mais leve, é gratuito, não tem pirataria, todos os programas que eu conheço, os programas mais famosos, mais utilizados para o Windows, tem, ou ele para Linux, ou um substituto, em altura, tá, não é, ah, tem um programa, por exemplo, tem um Photoshop no Linux, eu vou ter um programinha ruim, não, tem um Gimp, é um ótimo programa também, é, eu tenho lá o, é, Final Cut da Apple, tem o Premiere da Adobe para Windows, para o Linux, os nossos vídeos são feitos pelo QD in Live, existem vídeos de Hollywood, filmes de Hollywood, que foram editados com o QD in Live, para vocês terem uma noção, de qual bom o programa é, então, ah, tem de tudo, que você precisar, em um Linux, e é tudo gratuito, todos os programas que eu tenho, foram grátis, e nenhum deles, foram crackeados, no Linux, é uma vantagem, é, é muito mais leve, tá, eu gasto menos de um giga de RAM, para manter minha máquina ligada, ociosa, onde no Windows, eu gastava quase quatro, é uma diferença muito grande, e é isso aí, e é legal, então, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou dislike, e se quiser, um comentário, ou sugestão, não se esqueça, de verificar nossas redes sociais, e também, o nosso site, onde temos todos os conteúdos, disponíveis para download, em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles, disponíveis no Library, até a próxima galerinha.